Vamos trazer então mais um personagem desses que estava lá aos pés do menino Jesus, pra cá. Meu coisinho da mantequeira, veio pela mão da brincadeira, meu coisinho daquela serra, dança, canta, pula e pula, dança, dança, tamanho chequeira, mundo de teto sem fronteira, ai, 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 vida nova sem mensura, com alegria e com fartura. E vamos chamar pra cá o coisinho da mantequeira, vem coisinho. Coisinho da mantequeira, vem coisinho da mantequeira, vem coisinho da mantequeira, Música 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 Só no Brasil tem boi desse jeito assim, desse jeito que a gente brinca aqui no Brasil, só no Brasil, então é a coisa mais brasileira que a gente pode imaginar. Tem boi todo canto, tem o boi do Parintins lá da Amazônia, tem o boi de São Luís do Maranhão, tem a boi da Pungada, tem o boi de Mamão em Santa Catarina, nós temos o boi de Norte a Sul do Brasil, todo lugar tem boi, porque o boi estava lá aos pés do menino Jesus. Música Música